The Web Drummer Show na Expo Music 2017 Oferecimento 100% Batera Drum Shop Fala Batera, estamos aqui diretamente do estande da Musical Express Vamos conversar com o nosso amigo Roberto Redondano Sobre os produtos Promark, Evans e Gibraltar Para começar vamos falar sobre a Promark O que vocês trouxeram de novidades aqui para a Expo Music 2017 Trouxemos uma novidade muito legal Que é o modelo Fire Grain Essas baquetas Fire Grain Elas passam por um processo de chamas Então o que acontece com elas? Essa chama quando ela passa pela baqueta Ela vai tirar toda e qualquer umidade de dentro dela E ao mesmo tempo em que ela vai fechando os poros da baqueta Com isso você ganha uma durabilidade maior É uma baqueta em Ricori Principalmente ela vai servir para aquele cara que gosta do Ricori Mas ele precisa de uma durabilidade maior Então às vezes ele acaba indo para uma baqueta de carbono Às vezes uma baqueta em outra madeira com maior resistência mesmo Mas ele perde ali a vibração Ela fica um pouco mais dura a baqueta na mão Aqui ele tem uma baqueta de alta durabilidade Com aquela maciez do Ricori Que ele já está acostumado Esse processo é muito conhecido já Que ele é feito com bastão de beisebol Em fábricas de martelo Para um endurecimento Sem perder outras características Certo Sobre a Evans Quais são as novidades? Bom Da Evans Estamos mostrando novamente esse ano Os modelos A hidráulica vermelha Que a gente conversou ano passado E a Calftone Que até então ela tinha modelos para bumbo Hoje ela tem para a bateria inteira Que é um modelo vintage Ela relembra ali a época do couro animal É uma pele que nasceu Veio agora com o aniversário de 60 anos da marca Mas o mais importante desse ano é a UV1 A UV1 é uma pele de um filme só A tradicional monofilme ali de 10 mil de espessura Mas ela tem um sistema de UV Onde ele vai fazer a porosidade aderir no filme, no plástico Com tanta força De uma forma que ela não sai Então a durabilidade dela acaba sendo de 3 a 6 vezes maior Do que a porosidade tradicional Eu costumo dar um exemplo do Ramon O Ramon Montanheiro Ele pegou esse protótipo há 2 anos atrás Hoje ele esteve aqui no estande Ele está com a caixa com essa mesma pele Igualzinha Não saiu nada da porosidade até hoje E para quais situações são indicadas essas peles? A UV1 é legal porque ele é bem versátil Então aquele cara que já usa a nossa G1 por exemplo Outras filmes porosas na caixa Com um filme só de 10 mil Para ele ela vai ser sensacional Porque ele vai continuar tendo ali a porosidade E todo mundo usa Desde o jazz até o pessoal do metal ainda usa ela bastante Porque ela abre o som Sem exageros também Sem nada de mais Exageros de sobras, harmônicos Então na verdade ela serve sim também para o cara que bate forte Apesar que a gente tem modelos aí muito específicos para isso Como a Heavyweight Que é uma pele de duplo filme Dois filmes de 10 mil É como se fosse duas G1, duas UV1 E ainda vem mais um dotzinho de 3 mil de espessura É a pele que o Aposan usa, o Eloy Aliás está exposta hoje aqui também Só esse pessoal que toca fraco né? Pessoal que não gosta de bater muito forte né? E sobre a Gibraltar, quais as novidades? Então na Gibraltar nós trouxemos agora o G-Drive Que é o famoso pedal preto da Gibraltar Que é um pedal que você tem velocidade sem perder potência Eu sempre tive curiosidade para ver esse pedal de perto Pois é, porque isso acontece muito O pessoal gosta de testar Aliás, faço questão que você teste ele aqui Toque conosco Porque o que que rola? Quando você tem um pedal muito rápido É normal, você acaba perdendo a potência E vice-versa Se você quer uma pecadona dele Você acaba perdendo a velocidade Esse pedal não Porque ele tem os ajustes dele totalmente independente De batedor, de sapata O atual, o novo batedor da Gibraltar Ele é mais pesado Ou seja, mesmo nas situações mais extremas Nos momentos mais velozes Ele mantém aquele punch que os bateras adoram Sim, o que é muito importante né? Em alta velocidade você não perde a pegada dele Ele ainda assim tem bastante porrada Bastante peso Certo Roberto, as pessoas querem obter mais informações Sobre a Promark, Evans, Gibraltar Como é que elas podem fazer? Olha, são dois caminhos Um, é ir pelas nossas páginas do Facebook A gente tem separado lá o Evans, peles e acessórios O Gibraltar Brasil e o Promark Brasil E no nosso site musical-express.com.br Você consegue entrar lá e ver todos os nossos produtos lá E o cara que chega lá no Facebook E deixa uma pergunta sobre o produto Vocês respondem por lá mesmo? Sim, eu faço questão de responder a maioria delas pessoalmente Eu mesmo gosto de, às vezes tem cara que deixa o telefone lá E ainda converso com ele pra não ter dúvida A gente sabe que não é fácil você escolher ali um kit inteirinho novo de pele Pra sua bateria sem poder ouvir Sem poder, como é que eu vou pagar ali mil, dois mil reais Às vezes no kit da minha vida Mas não tenho a menor ideia da sonoridade que vai me trazer, durabilidade Então a gente faz esse bate-papo diário aí Entre em contato conosco e vamos conversar a respeito Então é isso pessoal, The Web Drummer Show trazendo aqui as novidades dos melhores equipamentos nacionais e internacionais Lembrando pra todos vocês que o patrocínio da nossa cobertura esse ano A nossa cobertura é patrocinada pela 100%Batera Então acessem lá 100%Batera.com.br Que vocês vão encontrar todos esses equipamentos e muito mais Não se esqueça de se inscrever no canal youtube.com.br The Web Drummer Show Siga a gente nas redes sociais Siga a musical Express, Promark, Gibraltar, Evan Siga todo mundo e vamos ser felizes tocando bateria Parabéns Web Drummer Show Trabalho fantástico Que legal, 100% Batera tá com vocês então lá Maravilha Obrigado pessoal, valeu Vamos conversando É isso aí, grande abraço, tchau Tchau Especial Expo Music 2017 Só aqui, no The Web Drummer Show Se inscreva no canal Oferecimento 100% Batera Drum Shop